E aí galera, beleza? Problemas e soluções, né? Mais um. Problema, você fazer a casa e depois pintar. Comprou pintado, mas teve que fazer reparos e vai ter que pintar de novo. Não faça igual o tio Lima aqui. Não protegeu as janelas. Agora tem que limpar com tina. Vou mostrar aqui. Pachada de vidro. Se vocês verem ali, tem as fitas crepe que eu coloquei, mas ficou grudado. E algumas tintas que pegou na janela. Naquela janelinha ali, não sei se vai dar para ver bem, agora está bonitinho o vidro. Também está pintado o acabamento. Acabei de limpar com tina. Essa janela aqui é um BOzinho. Olha, todo sujo, né? Escorrido de tinta, F7, tudo manchado. Depois eu vou mostrar para vocês aí na solução. A solução é... A solução é o que? Protege as janelas e depois pinta. Não faz igual o burro aqui que fez isso. Vou mostrar para vocês depois corrigidinho para o Leo. Limpinho. Daí meu povo, beleza? Continuando o vídeo aí. Vidro limpo. Vidro limpinho também. Ficou umas fitinhas crepe ali que eu não quis sair. Vou pegar uma espátula para tirar, mas já vale aí a limpeza para mostrar para vocês. Então é isso aí. Aqui do lado ainda vou fazer a limpeza mais tarde. Vamos ver a diferença que vai dar. Beleza? Vamos nessa. Só achei ser as manchinhas pretas na pintura lá em cima. Depois eu vou ver o que aconteceu. É isso aí. Mais a parte de correção do BO e da sujeira na janela. Vamos resolver. E aí, galera? Olha que bonito que ficou, Jesus. Que coisa linda. Olha a janelinha também. Onde está branco ali manchado, eu vou pintar de laranja ainda. E a do banheiro lá, ó. Lá em cima. Também ficou bonitinho. Vamos ver se eu aproximo o vídeo. Pinta para ela certinho. Vamos ver se eu consigo aproximar o vídeo aí para vocês verem. Aí ela ficou bonitinha. Dica. Proteja bem os vidros. Antes de pensar em pintar. Ou soldar próximo. Se for soldar, coloca papelão. Daí no papelão não ferra tanto o vidro. Não chega no vidro. Isso aí, gente. Ficou uns cantinhos aqui ainda para pintar. Vou pintar ainda. Mas olha o vidrinho aí. Problemas e soluções. Problema. Pintei o vidro. Solução. Só limpar com tiner. Tiner limpa vidro. Tiner limpa bem. O limpa vidro dá esse brilho aqui. Vocês estão vendo. Beleza? A proteção no vidro é essencial. E nas esquadrilhas também, né? Aqui tudo era branco. Deixei tudo laranja. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.